Bom dia igreja, que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, amém? Amém. É um prazer poder estar aqui com os irmãos, os adolescentes, senão o pessoal vai ficar, vai achar estranho, os adolescentes não gostaram, não é que não gostaram da palestra, eles não gostaram da verdade que ouviram, e realmente como nós somos corrigidos, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 12, ninguém gosta de ser corrigido, quando nós somos corrigidos, nós não vemos prazer nisso, até porque a correção não é para a gente ter prazer, a correção é para a gente ter vida, e quando nós somos corrigidos no Senhor, nós somos levados a ter vida, e ter vida irmãos, de vez em quando, é lidar e aprender a suportar dores necessárias, se você não ensinar o seu filho a lidar com dores necessárias agora, ele não vai conseguir suportar algumas dores no futuro, e a Bíblia já nos alerta para isso, que no mundo nós teremos o que? Aflições, mas tem de bom ânimo, o que está acontecendo com essa geração que nós estamos vivendo? Uma geração hedonista, o que significa isso? Uma geração que busca somente o prazer, uma geração que só busca prazer, não suporta a dor, não suporta a limitação, não suporta ter que se autocontrolar, e aí o que vai acontecer? Na mínima dor, ele vai querer desistir, ah, minha vida não vale a pena, nada está dando certo para mim, as coisas não acontecem do jeito que eu espero, e aí você vê pessoas adultas que precisavam ser maduras, suportar a dor necessária, ela não consegue, ela está fazendo o que? Ela está ruindo dentro de si mesmo, e muitas pessoas caindo em depressão, muitas pessoas vivendo uma vida de ansiedade, de síndrome do pânico, vivendo vários problemas, e enquanto eu estava sentado aqui, enquanto nós estávamos orando, enquanto eu cheguei aqui no culto, eu percebi o quanto que o Senhor tem sido bom para a nossa vida, o quanto o Senhor tem sido bom para a minha vida, o quanto o Senhor tem sido bom para a minha família, à noite eu vou colocar uma fotinho da Eloá, quando eu começar, eu vou colocar uma fotinho dela, a irmã perguntou aqui, falou assim, meu Deus, fiquei pensando se o doutor Bisael ia trazer, a filhinha dele só tem 13 dias, eu falei, a gente é crente irmão, quer que os meninos venha para a igreja já, é, entendeu, nasceu, você já quer colocar ele na igreja já, para ouvir o louvor, para ouvir a oração, para ser ministrado sobre a vida dele, e eu não sei quantos de vocês, quantos de vocês nasceram no Evangelho, estão no Evangelho desde criança, levanta sua mão aí, olha só, não são tantas pessoas, obrigado, eu nasci no Evangelho, tive a oportunidade de crescer no Evangelho, né, aos 9 anos eu aceitei Jesus, com 11 anos eu me batizei, com 14 anos foi a primeira vez que eu preguei, aos 16 eu já dirigia, né, dava escola dominical para os adolescentes, aos 18 para os adultos, aos 19 para 20 anos eu já dirigia um grupo de jovens, fazia congresso e tal, aos 22 comecei a auxiliar uma igreja, eu era da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus, meus pais são da Assembleia de Deus, e aí, com 22 eu comecei a ser pastor auxiliar numa igreja, começamos com 15 pessoas, depois de dois anos a gente orando, buscando, visitando, depois de dois anos, de 15 pessoas foi para 5 pessoas, e depois de um tempo muito triste, muito frustrado com o Senhor, frustrado comigo mesmo, eu falei, Senhor, eu visitava todo dia, eu orava todo dia, eu jejuava todo dia, todo dia eu visitava o pessoal, de manhã, de tarde, de noite, eu era a primeira a chegar na igreja, a última a sair da igreja, eu falei, Senhor, por que que não cresceu? O que que aconteceu? E aí, conversando com um amigo, ele perguntou assim, Israel, o que que você aprendeu, nesses dois anos, dirigindo uma igreja? Eu falei, olha, pastor, fulano de tal, é muito difícil lidar com pessoas, meu Deus do céu, aí ele virou para mim e falou assim, Israel, você não aprendeu nada, eu falei, que isso, que, né, que duro que ele foi, eu falei assim, você não aprendeu nada, o que você tem que aprender, é que o dono da obra é Jesus, e somente ele pode dar o crescimento, você pode trabalhar, você pode plantar, mas crescer, somente o Senhor pode fazer, e eu glorifiquei o Senhor, sabe por que? Porque no fundo do meu coração, o que eu sempre acreditei, era o que? Desde novo, no dia que eu estiver na frente da igreja, a igreja vai bombar, vai crescer, porque eu vou levar a gente lá para palestrar, vou levar pessoas para poder ministrar, eu vou levar um conteúdo bom para a igreja, e levei, e foi uma benção, mas a igreja ao invés de crescer, diminuiu, e eu vi que o Senhor estava trabalhando algo em mim, porque se crescesse naquela época, como que eu estaria? Olha só gente, eu sou bom mesmo, olha só como eu consegui, olha como o meu esforço gerou fruto, olha como eu consegui, jejumando, orando, eu ia falar assim, não, o Senhor deu crescimento, mas eu também fiz a minha parte, contribuí para o Senhor, e aí o Senhor estava trabalhando em mim, algo que às vezes Ele está trabalhando em você, você às vezes está tentando mudar a sua família com o seu esforço, com a sua fala, com a sua inteligência, com a força do seu braço, e cada vez que você tenta, você usa Deus, você não deixa Deus te usar, esse é o grande problema da família hoje, nós queremos usar Deus para transformar o nosso filho, nós queremos usar Deus para transformar a nossa esposa, nós queremos usar Deus para transformar o nosso marido, mas nós não queremos deixar Deus nos usar, ah, você sabe o que está escrito na Bíblia, não, você tem que saber o que está escrito na Bíblia, e você tem que viver o que está escrito na Bíblia, para depois o outro próximo, que está próximo de você, ele venha também ser afetado, impactado pela presença de Deus na sua vida, o desafio da família cristã, na pós-modernidade, é entender que Deus não é um meio, Deus é um fim em si mesmo, Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim, nós estamos nele, não para que pessoas sejam transformadas, nós estamos nele para sermos transformados, e a transformação da nossa vida, ser tão relevante, relevante e impactante, que todos ao nosso redor, perceberão que em nós há algo diferente, esse é o desejo da vida cristã, mais saudável que eu tenho para a sua vida nesta manhã, eu tenho esse desejo, que Cristo viva e se manifeste em você, a ponto que todos ao seu redor, sejam também transformados, amém irmãos? você tem que falar um amém mais forte, amém irmãos? amém, abra sua bíblia, em salmo 28, o temor de Deus, e a felicidade no lar, salmo 128, eu passo a ler, e você vai abrindo sua bíblia, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua casa, eis como será abençoado, o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas, a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, amém? Amém. Esse texto, demonstra para nós, uma promessa do Senhor, para aqueles que o temem, o temor do Senhor, gera a felicidade no lar, um grande problema, e aí eu já adianto para você, o desafio, são para famílias cristãs, as famílias que não são cristãs, vão seguir o padrão que acham que devem seguir, a família que não segue a Cristo, vai seguir os padrões do seu próprio coração, olha, eu acho que é certo ensinar isso para o meu filho, eu acho que é certo ensinar isso para a minha filha, eu acho que não tem nada a ver isso, eu acho que não tem nada a ver aquilo, por mim isso aqui acontece, por mim aquilo não acontece, você será o seu referencial, mas para aqueles que acreditam em Cristo, tomam Cristo como referencial, ou seja, Senhor, como eu devo gerir a minha família, Deus tem um modelo para a sua família, amém? Deus tem um modelo para a família, daqueles que creem e servem a Ele, e esse é o modelo, Deus abençoa os homens da família, você percebeu isso nesse texto? essa bênção aqui, ela está sendo direcionada para um homem, para o chefe, para o cabeça da família, e uma vez derramada essa bênção sobre ele, essa bênção se estenderá sobre toda a sua família, e isso é uma verdade tão palpável, que tem uma pesquisa que mostra dentro da questão evangelística na igreja, que 70% das famílias onde um homem aceita Jesus, 70% da sua família também aceita Jesus, sabia disso? quando o homem aceita Jesus, a margem de proporção que a família também vem aceitar Jesus, é de 70%, agora olha só para você ver que diferente, exemplo, 100 mulheres aceitam Jesus, sabe qual é a proporção para que a sua família, o seu marido, os seus filhos também aceitem? 15%, apenas 15% das famílias, onde a mulher aceitou Jesus primeiro, os maridos virão, e olha só para você ver ainda como mais difícil, crianças que aceitam Jesus, das 100 crianças que aceitaram Jesus, apenas 2%, vão conseguir que a família também venha para Cristo, a criança será impactada, a criança nunca mais esquecerá do Senhor, mas ela não tem a força de trazer a sua família para Cristo, a mulher foi impactada, ela será impactada pelo Senhor, mas ela não tem a força para trazer toda a sua família para Cristo, ao passo que, os homens quando aceitam Jesus, eles se tornam uma referência, e nós estamos começando a falar sobre alguns segredos da família cristã, Deus pede, olha só no verso 4, eis como será abençoado, um homem que teme ao Senhor, amém, você entende isso irmãos? Deus está chamando na era da pós-modernidade, os homens a ocupar o lugar que Deus criou para você, o lugar de liderança, nós não podemos mais nos afrouxar, de adquirir, ocupar o lugar que Deus nos chamou para ocupar, o lugar de liderança, o lugar de governo, para aqueles que não são cristãos, isso pode soar para você como retrógrado, como machista, porém eu digo a você, sem sombra de dúvida, sem nenhum temor, no meu coração de estar ferindo você, porque essa não é a intenção, a intenção é revelar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor revela, que Deus tem uma ordem para a sua criação, e a ordem para a criação, é que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, e é tão importante isso, nós recuperarmos esse princípio básico, porque no mundo distorcido, no mundo entre competições, de machos contra fêmeas, de homens contra mulher, de pessoas da classe A contra a classe B, de negros contra brancos, Cristo diz que todos somos um nele, mas o fato de sermos um nele, não exclui que tem uma ordem, que tem uma hierarquia, e o mundo atual, hedonista, não gosta de hierarquia, quando nós falamos de hierarquia, as pessoas pensam em escravidão, quando nós falamos de hierarquia, as pessoas pensam em subserviência, mas quando nós falamos de hierarquia, na Bíblia, nós estamos falando de algo, que Deus fez para dar certo, Deus criou a família, com uma ordem, com uma hierarquia, para dar certo, e se você não obedecer a ordem de Deus, a fuga da ordem, vai quebrar a sua vida, Deus tem uma ordem, Deus tem um padrão, é a mesma coisa, você tem um padrão, hoje, da direção, você tem que parar no sinal vermelho, você tem que ter carteira de motorista, se a partir de hoje, você fala assim, eu não quero mais respeitar essa lei, eu não quero mais respeitar essa ordem, eu estou apressado demais, no dia que eu sentir no meu coração, eu vou atravessar o sinal vermelho, você pode fazer isso, sim ou não? Sim, pode, porém, você está agora assumindo o risco, e você está assumindo o risco com consciência, que uma vez que você não obedecer a ordem, a lei, você está também assumindo a penalidade, ou um possível acidente, você vai se acidentar, você pode não servir, você pode não ser guiado pela lei, mas você vai ter que assumir também agora, as consequências dessa lei, e aqui, nós temos esse desafio, a família que nós vamos falar, é a família cristã, opa, bom, a família cristã, é uma família que está debaixo de Cristo, uma família que segue os princípios de Cristo, uma família que tem na Bíblia o seu guia, uma família que tem em Cristo o seu guia, logo, uma família que se submete a Cristo, antes de ir a si mesmo, antes dos seus próprios desejos, e aqui, nós precisamos agora, recuperar, o que é uma família cristã, no mundo atual, o mundo está tentando redefinir o que é família, porém, a Bíblia tem um conceito de família muito tranquilo, é muito simples, a estrutura familiar cristã, a estrutura familiar original de Deus, porém, o mundo, relegando a Deus, se afastando de Deus, ele se perde também na estrutura da família, eu não sei se você sabe, eu quero aqui, tentar trabalhar isso com os irmãos, para que você, possa perceber que tudo tem uma ordem, Deus, na sua criação, ele criou leis da natureza, que não podem ser mudadas, isso significa o que? que se elas continuarem funcionando do jeito que funcionam, vai dar certo, as leis da natureza são imutáveis, e isso também é uma marca, é um registro de Deus, as leis da natureza, demonstram a natureza do Criador, se você for lá em Hebreus, a palavra do Senhor vai dizer assim, Deus é o mesmo hoje, ontem, e será eternamente, Deus também é imutável, assim como as leis que ele criou para a natureza, o que significa? Então, um Deus eterno, criou leis eternas, que não mudam, um Deus, transcendente, criou leis também, que não podem ser, palpáveis, quem já viu a gravidade andando por aí? Quem já deu um oi para a gravidade? Oi gravidade, tudo bem? Você está bem? Você está meio pesada hoje? Você está me pesando um pouco? Você não pode apalpar as leis da natureza, porque as leis da natureza, elas são imutáveis, e são transcendentes, assim como o nosso Criador, nós não vemos, mas nós percebemos ele, através da sua criação, da imutabilidade da sua criação, da perfeição da sua criação, e da transcendência da sua criação, e aí, uma coisa muito interessante, é que Deus coloca assinatura na sua criação, isso aqui, está registrado em várias pesquisas de física, você pode buscar, busque conhecimento irmãos, no conhecimento, você encontrará a revelação de Deus, quando você vai estudar sobre o tempo, você percebe que o tempo é marcado, pelo passado, presente e futuro, três em um, o nosso Deus é o que? Pai, Filho e Espírito Santo, três em um, o tempo criado pelo nosso Criador, tem a marca dele, três em um, quando você vai ver o espaço, o espaço é marcado pela largura, pela altura, e pela profundidade, três em um, você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Isso será que é um acaso? Você acha que isso é um acaso irmão? Olha, teve uma explosão, e de repente, surgiu, o tempo, passado, presente e futuro, surgiu uma explosão, e o espaço se fez, largura, altura e profundidade, surgiu, a base da matéria, os átomos, que é a composição, de tudo que existe, depois da teoria da relatividade do Einstein, nós percebemos isso, tudo é um conjunto de átomo, a matéria é átomo, que é formado pelo que? Prótons, nêutrons e elétrons, três em um, o estado básico da matéria, os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, três em um, a música, melodia, harmonia e ritmo, três em um, você começa a ver a assinatura de Deus, na sua criação, e a família não é diferente, Deus colocou três em um também, não é verdade? Homem, mulher, se juntando, e formando o que? Os descendentes, três em um, amém irmãos? Eu não sei se você está acompanhando, mas, eu quero mostrar para você, que a família, ela não é algo subjetivo, histórico, antropológico, sociológico, ela tem dimensões, ou seja, ela tem dimensão sociológica, ela tem dimensão histórica, ela tem dimensão filosófica, porém, ela não é originada dessas coisas, Deus trouxe a origem da família, e a família cristã, a família bíblica, ela tem essa estrutura, é uma ordem simples, a ordem divina, um homem, que, aí vamos ler, eu quero que você abra comigo aí a sua palavra, Gênesis capítulo 1, muito importante, parece que não, mas, nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos, muito, Gênesis capítulo 2, versículo, 24, nós nos esquecemos disso, Deus trouxe uma ordem, para essa união entre homens e mulheres, para que eles gerem descendentes, por isso, deixam o homem pai e mãe, e se unem a sua mulher, tornando-se os dois, uma só, carne, isso é muito importante, sabe por quê? os homens, mais uma vez, estão sendo chamados, a iniciar, a formação da família, família, não é iniciado por mulheres, hoje tem uma moda, que a mulher, pede o homem em casamento, nunca vi isso, irmão, perdoa, a minha, o meu, como eu posso falar assim, a minha antiguidade, eu sou uma pessoa nova, mas antiga por dentro, e o meu ser antigo, está baseado na Bíblia, a mulher pedir o homem em casamento, não, isso é uma quebra do princípio, isso é uma quebra da ordem, quem deve pedir em casamento, é quem tem o poder, e quem tem o poder, é o homem, e eu sei que isso, em algumas pessoas, vai começar a causar estranheza, sabe por quê? Porque nós estamos num mundo, politicamente correto, falar isso, é uma coisa absurda, meu Deus do céu, o governo está com o homem, olha que machismo, que não sei o quê, não, isso é a Bíblia, se você quiser, discute com Deus, com o Criador, se você achar que você é capaz, de discutir com Ele, mas enfim, entenda primeiro, como que Ele criou, e por que Ele criou, e depois você vai perceber, quem está errado, nós ou Ele, por que Deus fala, homem, deixa o seu pai e a sua mãe, os homens precisam, deixar de ser infantis, se você casar com um homem infantil, você vai virar a mãe dele, se você casar com um homem infantil, você vai ter que sustentar ele, se você casar com um homem infantil, você vai ter que cuidar dele, e uma mulher que tem que cuidar, e ser mãe do seu marido, o casamento está falido, vai acabar, está com data marcada para acabar, porque um homem infantil, é um homem fraco, e um homem fraco, não consegue sustentar uma família, a família antes de ser sustentada, por princípios materiais, ela é sustentada, por um princípio de ordem divina, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, deixe de ser infantil, não vai morar no quintal da sua mãe, nada não, não vai morar dentro da casa com a sua mãe, não, paga aluguel, faz o que você tiver que fazer, assuma a responsabilidade da sua vida, graças a Deus não conheço ninguém aqui, glória a Deus por isso, estou falando sobre a ordem de Deus, e qual que é a questão, isso é muito importante, a sociologia hoje marca, que a maturidade dos homens brasileiros, está vindo aos 45 anos, ou seja, nós temos adolescentes de 45 anos, sabe por quê? porque eles ainda são economicamente dependentes dos seus pais, a maturidade na sociologia, é marcada por uma autonomia, uma possibilidade de autossustentabilidade, eu posso me sustentar, o dinheiro que eu ganho, é o dinheiro que me sustenta, e isso significa ser adulto, pelo menos agora, nesse princípio moderno, você ser responsável pelos seus gastos, significa que você é maduro, e tem muitos homens, que não estão sendo maduros, eles querem a busca do seu próprio desejo, eles querem a busca da sua própria forma de vida, ele quer jogar bola na quarta-feira, quer jogar videogame na sexta-feira, ele quer ficar em casa dormindo no sábado, no domingo, se ele tiver um pouquinho de vontade, ele vem na igreja, e ele deixa a esposa dele, e os filhos a Deus dará, você entende como voltar ao princípio é importante? um homem deixará o seu pai e a sua mãe, um homem que deixa o pai e a mãe, é um homem que ele falou assim, eu dou conta de assumir a minha família, meu pai falava duas coisas, homem nasceu para trabalhar, e homem em casa, não fica namorando não, eu seguia a ordem dele, que era uma ordem bíblica, e eu não sabia ainda, aí em quatro meses eu casei, os irmãos conhecem a história, quem não conhece a história, em quatro meses que eu casei? tem tanta gente que não conhece, em quatro meses eu casei, em 2014, conheci a Amanda, nós já tínhamos estudado junto, ela veio aqui em casa, em BH, fazia dez anos que eu não beijava ninguém, porque eu falei, eu me comprometi com a palavra, eu li o texto lá de Filipenses, falando que nós não podemos defraudar uns aos outros, e eu falei assim, gente, não vou defraudar mais ninguém não, é Colossenses 4, 16, se não me engano, ou seja, não vou defraudar ninguém não, não posso defraudar mais ninguém, eu falei assim, então, com a consciência de Cristo, eu não quero colocar as minhas mãos, nem a minha língua em ninguém, que não é a minha esposa, vou ficar focado, aí isso começou aos 18 anos, aos 27 eu conheci a Amanda, olha que benção, o pessoal da igreja já começou a fazer assim, é, mas eu não sei não, você hein cara, você é tipo, não vejo você namorando, não vejo você com ninguém, você está meio diferente cara, o que é isso irmão? misericórdia, estou seguindo o propósito, e sempre vai vir um para tentar te derrubar nesse propósito, entendeu irmão? seguindo o propósito, seguindo a Bíblia, e o pessoal estava tirando, não é assim, chacota comigo, eu falei, não irmão, eu acredito que esse é o princípio bíblico, eu não tenho que ficar com ninguém não, eu tenho que casar, ou é aliança, ou não é nada, porque para Cristo não tem meio termo não, é sim, sim, não, não, o que partir disso é procedência maligna, do mal, esse negócio que você casa, não casa, irmão, casa, é bíblico, é aliança, e aí essa palavra entrou no meu coração, olha, homem casa, homem trabalha, duas coisas que meu pai sempre falou, homem tem que casar, e homem tem que trabalhar, eu falei, eu sou homem rapaz, sou homem, sou cristão, duas coisas que vai me marcar, sou homem, vou trabalhar, e eu sou cristão, cristão casa, fica namorando não, aí 2014 ela veio, dia 4 ela veio aqui, eu dei um beijo nela, falei, quebrei a ordem, foi misericórdia, será que eu estou carente, quase 10 anos, sem beijar ninguém, foi misericórdia, deve ser a carência que bateu, aí fui orar, pedi direção a Deus, falei, não, não foi carência não, a Amanda é diferente, a Amanda realmente está querendo construir uma família, falei, você está querendo construir uma família, eu vou ver se ela quer mesmo, dia 4 de março ela foi embora, dia 16 de março eu fui lá pedir ela em casamento, eu sentei com os meus pais, falei assim, pai, mãe, eu vou casar, aí ele disse, que isso, a gente nem viu você namorando, você vai casar com quem? Foi com a Amanda, a Amanda digna de ser amada, vou amá-la com aliança, aí ele falou assim, você tem certeza, eu tenho, então que Deus te abençoe filho, que você seja guiado pela palavra do Senhor, eu falei, amém, fui lá em Ribeirão Preto, cheguei lá, ela pensou que eu ia pedir ela em namoro, eu falei, não, eu sou homem, e sou cristão, homem trabalha, cristão casa, falei, tem namoro não, você quer casar comigo? aí ela, ah, eu quero casar, aí eu falei, olha gente, ela é de Deus também, ela acredita no casamento, eu falei, então nós vamos casar, eu falei assim, e a partir de hoje, então nós vamos começar a orar, e mês que vem, eu vou estar aqui, e era dia 16, eu voltei lá dia 18, eu falei para ela, olha, eu quero conhecer seus pais, eu vou conversar com eles, vou trazer aliança, e nós vamos noivar nesse dia, num jantar simples, eu, sua mãe, seu pai, seus irmãos, porque eu não conhecia os pais dela, eu não conhecia a família dela, eu só conhecia ela, aí ela falou assim, não, tá bom, pode deixar comigo, eu vou fazer um negocinho aqui, para a gente poder fazer o noivado, quando eu cheguei lá, tinha 99 pessoas, sem brincadeira nenhuma irmão, falando sério com você, tinha 99 pessoas, e o pessoal já trouxe coxa, o pessoal já trouxe edredom, o pessoal já trouxe travesseiro, eu falei, gente, nós vamos casar hoje, ela está mais rápida do que eu, está mais crente do que eu, nós vamos casar, ela quer me casar, ela não quer perder a oportunidade mais, aí quando eu cheguei lá, sério mesmo irmãos, era um salão, tinha 99 pessoas, buffet, e que não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, o que que ela arrumou gente, aí o pastor falou assim, olha, se vocês quiserem casar, a gente já casa agora, eu falei, oh irmão, estou pensando sério no negócio, porque eu sou um homem, e sou cristão, é o caso mesmo, mas ela ia ficar bem assustada, naquele dia, eu conheci a família dela toda, e aí, no dia 18 de abril, nós noivamos, no dia 19, eu estava lá a noite, conversando com ela, eu falei assim, nós vamos casar, ela falou assim, vamos, eu falei, não, nós vamos casar em junho, em julho, ela falou, julho do ano que vem, eu falei, não misericórdia, é desse ano agora, entendeu, abril, maio, junho, julho, vamos casar, aí ela falou assim, mas por que a pressa, eu falei assim, porque eu sou homem, eu sou cristão, homem trabalha, cristão casa, fica rolando não, quando eu tenho certeza do negócio, nós vamos lá, nós vamos partir, e aí ela falou assim, amém, mas ela falou assim, miséria, nós não temos casa, eu falei, Deus vai prover, eu falei, eu estou trabalhando aqui, como é que ele vai fazer, não tem dinheiro, eu falei, Deus vai prover, eu falei, mas nós não temos nenhum tipo de utensílio doméstico, eu falei, preocupa não, Deus vai prover, eu falei assim, sabe por que, porque nós somos cristãos, e eu sou homem, eu trabalho, é irmão, desse jeito, o homem assume a responsabilidade, ele não tem medo, ele entende que quando ele entra na ordem de Cristo, que é assumir a aliança, ele pode confiar que o Senhor estará sustentando, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, quando eu vivo o que Deus disse para mim, que é uma ordem, irmão, sossegue o seu coração, Deus fará o impossível, e foi isso que aconteceu, eu falei para ela, olha, nós vamos orar a partir de hoje, Deus dará o sinal para a nossa vida, eu vou escolher uma data, e vai ser a primeira confirmação de Deus, nós vamos casar no último sábado de julho, de manhã, é só isso que eu peço para você, ela, por que? eu falei, a noite é muito ruim, sei lá, demora muito, vamos casar de manhã, que a gente viaja, não sei o que e tal, vai embora logo, aí ela falou assim, então tá bom, o último sábado de julho, por que o último sábado de julho? porque eu falei, aí você termina, tranca a faculdade, vamos embora para BH, ela, tá bom então, ok, combinado, ela falou, qual que é a segunda coisa? eu falei, Deus vai preparar uma casa para a gente, ela falou assim, mas a gente não tem dinheiro para fazer a festa, eu falei, preocupa não, Deus também vai preparar, você vai pedir conta, e eu vou pedir conta, com o nosso acerto, nós vamos casar, ela falou, mas e depois? eu falei assim, eu sou homem, eu trabalho gente, eu assumo, eu estou falando sério irmão, eu tinha uma convicção, assim que você não tem noção, eu tinha convicção, eu falei, eu estou entrando na ordem de Deus, Deus chamou o homem, para deixar o seu pai, a sua mãe, unir-se a sua mulher, e quando eu fizer isso, Deus vai me sustentar, porque eu também não vou, arredar da minha posição, que é o que? partir para a luta, eu vou partir para a luta, glória a Deus, eu assumi, eu sou homem, eu pedi com meu pai, esse negócio, é, eu sou homem, eu sou cristão, glória a Deus, e aí, quando nós estávamos no dia 20, isso ó, dia 18 foi sexta-feira, dia 19 foi sábado, dia 20 foi domingo, nós fomos na chácara do tio dela, e aí, lá na chácara, né, começou a acontecer um mistério, quase um chácara manaya já, entendeu? Começou a acontecer um mistério, tio dela lá bebendo, fumando, que não sei o que, pessoal não sou, eu lá diferentão, ninguém me conhecendo, o tio dela começou a conversar comigo, foi conversando, conversando, ele falou assim, rapaz, em você tem um negócio diferente, a Amanda trouxe uns rapazes aí, mas esses rapazes, eu não senti fé neles, mas em você eu sinto a fé rapaz, você tem alguma coisa diferente, eu falei, ele não sabe a diferença que tem em mim, é Cristo, é a luz de Cristo, e aí, ele falou assim, eu quero ver se você é homem mesmo, eu falei, rapaz, eu sou homem, você está, mesma coisa, chamar o Leônidas dos trezentos, falar, você é homem, já dá o, ele não dá nem espaço não, de tempo, quero ver se você é homem mesmo, ele falou assim, olha, se você casar em julho, eu dou a festa, oh glória, rapaz, enquanto você estava indo, eu já estava voltando já, você não sabe do mistério, aí, quando ele falou isso, ele estava alterado, estava falando alto, aí todo mundo da festa, parou de conversar, aí eu senti até que a música abaixou, falei, meu Deus, todo mundo está observando, nós estávamos numa bancadinha assim, conversando, aí eu sei que, ele chamou a Janete, que é a tia dela, falou assim, ô Nete, vem cá, que dia de julho você tem aí para fazer uma festa, porque a tia dela mexia com buffet, aí eu falei, que dia você tem aí para fazer festa, ela falou assim, ela falou desse jeito, andando, olha, eu só tenho o último sábado de julho, vai irmão, você está brincando, eu falei, a Amanda olhou para mim com o olho arregalado, falou assim, olha, Deus respondeu mesmo, Deus responde irmão, Deus responde, e aí, nós tivemos a primeira resposta de Deus, o dia e o horário, ela falou assim, olha, e tem uma coisa a mais, só tenho como fazer de manhã, viu gente, fazer outro horário não, eu falei, de Deus, ela falou, agora vai vir a segunda parte, nós precisamos pedir conta, ela falou assim, quatro anos que eu trabalho nessa empresa, nunca mandaram ninguém embora, o pessoal fez tanta pirraça, para mandar a pessoa querer sair, mas eles não mandam embora, eu falei, mas você vai ser a primeira, aí ela olhou, amém, amém, tá bom então, quando eu cheguei para o meu chefe, que é o Amaury, o Amaury, pessoa fantástica da Batista Central, homem assim de Deus, cheguei para ele, ele falou assim, Amaury, eu vou casar, ele falou assim, o que você precisa? eu falei, que isso, eu falei, calma, eu falei, eu preciso que você me mande embora, ele falou assim, a partir de hoje você está demitido, pronto, você não trabalha mais aqui, ele falou, Amizel, graças a Deus, estava orando por você, estava estranhando, você não namorava com ninguém, rapaz, eu sou homem, rapaz, eu sou cristão, que isso, eu estou esperando em Cristo Jesus, e agora achei a convicção, Amanda, digna de ser amada, e ele me mandou embora na hora, falando sério mesmo, desse jeito que aconteceu, eu sentei na mesa dele, eu falei para ele, ele falou assim, a partir de hoje você não trabalha mais aqui, o que você precisar, pode contar comigo, pronto, mandou embora, fez acerto, a gente tinha um dinheiro, aí quando ela me ligou, ela falou, Amizel, você não sabe o que aconteceu, foi o que aconteceu, o pessoal me mandou embora, e fez o acerto comigo, isso nunca tinha acontecido, eu falei, glória a Deus, olha que benção, o Senhor, aí a segunda coisa foi respondida, a terceira foi a casa, irmãos, faltando dois meses para a gente casar, não tinha casa, e quem casa quer? Não, quem casa quer aliança no Senhor, irmão, não fala um negócio desse não, quem casa quer ser uma carne em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque quantas pessoas ficaram nessa frase de querer uma casa, e aí fez a casa dos sonhos, rebaixou o teto, colocou ar-condicionado, fez a reforma, convidou lá uma pessoa decoradora, e aí quando entrou dentro da casa, durou dois meses o casamento, então não é casa que sustenta o casamento, é Cristo que sustenta o casamento, um casamento em Cristo é sustentado por Cristo, e aí faltando dois meses, eu falei assim, não, nós vamos alugar, ela falou assim, não, qualquer coisa a gente mora com seus pais, eu falei, não, com meus pais não, eu sou homem, homem tem que deixar o pai e a mãe, eu não vou morar com eles de jeito nenhum, hipótese alguma, nós vamos arrumar a casa, aí a casa que deu lá, foi uma casa que tinha um ponto de ônibus, na frente da casa, e eu falei, meu Deus, não conheço a Amanda, não sei como é que vai ser, gente, vai ter um tanto de gente conversando aqui, ônibus parando toda hora, eu falei, misericórdia, mas não tem outra casa, é essa mesmo, Senhor, ajuda aí, aí eu fui pegar a chave, fiz o contrato, paguei o cheque calção lá, quando eu peguei a chave, que eu fui orar, porque cristão ora, né irmãos, pelas suas conquistas, agradece ao Senhor, dá graça, santifica, e aí quando eu fui lá na casa orar, fui lá sozinho, fazia 13 anos que eu morava no Jardim Leblon, bairro Jardim Leblon, há 13 anos, na rua João Molevade, é João Molevade? João Molevade era o final do ônibus, que na época era o 2210B, 2210B, o final dele era lá há 13 anos, no dia que eu cheguei, estava uma plaquinha assim, a partir de amanhã, o final do ônibus será no bairro Rio Branco, eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor preparou tudo, o Senhor preparou a data, o Senhor confirmou a data, o Senhor nos deu condições de ter o dinheiro, e o Senhor também nos preparou a casa, e quando nós casamos, o pessoal lá em São Paulo gosta de dar presente, irmão, deram quase tudo para a gente, foi glória a Deus, presentearam a gente, e aí nós casamos, aí você vai falar assim, irmão, deve ter sido uma benção, eu falei, seis meses eu estava pensando em divorciar já, seis meses eu estava falando assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? O demônio entrou nesse negócio, Deus estava abençoando, mas o demônio começou a atuar, e não era não, irmão, não era demônio não, era porque eu e Amanda não nos conhecíamos, olha só para você ver, quanto tempo que a gente namorou, a gente não namorou, nós noivamos e casamos, e agora veio o tempo da adaptação, e isso que a gente tem que aprender em Cristo Jesus, quando nós seguimos a ordem de Cristo, nós não seguimos para dar certo, nós seguimos porque é o certo, você entendeu isso irmãos? quando nós seguimos a ordem de Cristo, nós não seguimos para dar certo, nós seguimos porque é o certo, e muitos cristãos nessa hora, eles entram em crise de fé, eles acham que porque o Senhor abençoou, o Senhor falou, não vai ter desafio, não vai ter luta, não vai ter problema, pelo contrário, agora que o problema vai vir, mas o Senhor irá te sustentar, porque é dele esse projeto, é dele, é do Senhor, e a gente começava, eu não sei se já aconteceu isso com você irmão, você que é casado, você começa a conversar, é uma brincadeira, aí um fala um negócio, é uma brincadeira, daqui a pouco um começa a falar sério, aí o outro começa a falar sério também, daqui a pouco vocês estão discutindo, como se fosse a terceira guerra mundial, aí você já não sabe, nem porque começou aquela discussão, irmãos, Deus é testemunha, eu falava assim, misericórdia, eu estou tentando te falar um negócio, fulano, você não está entendendo, não, mas porque não sei o que, não sei o que, aí eu tentava falar, eu falei, meu Deus do céu, não, você está tomando uma coisa errada, aí o que eu fazia, eu ajoelhava na hora da discussão, e começava a orar, verdade, olha, porque eu falava assim, não, o Senhor traga a ordem de novo, na hora da discussão, eu começava a ajoelhar, Senhor tem misericórdia, expulsa esse demônio de mim, da Amanda, de todo mundo, dessa casa, nos traga a sabedoria, verdade, e nós ficamos o primeiro ano, nessa coisa, nessa adaptação, nós precisamos nos adaptar, e adaptação custa irmãos, adaptação dói, se adaptar muitas vezes, quando você acabou de apertar o aparelho ali, não é isso? os primeiros dias, é difícil, você não consegue comer direito, mas depois vai adaptando, e no final, você vai ficar com um sorriso bonito, você vai ter, os lucros dessa dor, e tem muitas pessoas, como eu falei, está vivendo um entonismo, e está vivendo, numa perspectiva errada, do princípio de Deus, o princípio de Deus, é mostrar o que é certo, não poupar você da dor, mas sim, caminhar com você na dor, Cristo caminhará com você, em meio a dor, mas Ele não vai poupar você da dor, sabe por quê? Porque a dor nos fortalece, nós temos dores necessárias, a dor da adaptação, ela é necessária, a dor de aprender a ceder, é necessário, a dor de aprender a amadurecer, ou seja, nem tudo é para mim, nem tudo é sobre mim, nem tudo vai acontecer do jeito que eu quero, é necessário, se você não aprender isso, o seu casamento está falido, se você não passar, e não suportar, a dor de amadurecer, você não vai conseguir avançar, e conquistar, a plenitude, que Deus tem para o casamento, e aí, sabe qual que é a questão? O que eu comecei a entender? Estudando psicologia, estudando a Bíblia, estudando, eu comecei a entender, que Deus, além de uma ordem, que é homem, mulher, e seus descendentes, Deus tem um padrão, não adianta só juntar um homem e uma mulher, e ter uma aliança, agora esse homem, tem que ser igual a Cristo, você entende isso? Esse homem tem que ser igual a Cristo, e essa mulher, tem que ser igual a igreja, e essa é a revelação de Deus, para a sua vida hoje irmãos, entenda isso em nome de Jesus, é uma revelação de Deus, para você, nesta palavra, que aparentemente é simples, aparentemente, olha irmão, já sei disso, não, você não sabe, sabe por quê? Porque se você souber, você tem que estar vivendo isso, se você é um homem, que sabe, que uma vez seguindo, o padrão de Cristo, para o casamento, você tem que estar agindo, como Cristo, na sua família, no seu casamento, você está agindo, como Cristo, no seu casamento, fale para si mesmo, eu estou sendo igual a Cristo, para a minha esposa, eu estou sendo como Cristo, para os meus filhos, eu estou dando o exemplo de Cristo, eu estou levando eles, a submissão do pai, eu estou sendo esse homem, que é igual a Cristo, porque, olha só como é importante, nós entendermos o padrão, e a ordem de Deus, um homem, que não é igual a Cristo, nunca vai conseguir, tornar uma mulher, igual a igreja, glória a Deus, isso é forte irmão, um homem, que não for igual a Cristo, não pode exigir, uma mulher igual a igreja, porque ele não terá, força moral para isso, ele não terá, força espiritual, para isso, e ele não conseguirá, sustentar, a sua casa, em todos os sentidos, porque, o que é ser um homem igual a Cristo, eu quero que você preste muita atenção nisso irmão, muita atenção mesmo, é um homem, que nasceu, para servir, todo homem, nasceu para servir, diga glória a Deus aí homem, glória a Deus, amém viu, você está glorificando a Deus, por isso hein, todo homem, nasceu para servir, e você vai ver, que servir, no contexto atual, da pós-modernidade, é você ser trouxa, ah, você é trouxa fulano, que isso, você fica fazendo tudo para sua esposa, é, você fica dando mole, você fica falando onde você vai, você vai deixar ela colocar a coleira em você, você vai deixar ela controlar você, você vai deixar ela dominar você, e aí os homens criam né, vai brincando com o outro, não sei como é que é o negócio, tipo, calçolão, camisolão, sei lá como é que é o negócio, aí fica falando aí, fica brincando com outro homem, porém, infelizmente, o padrão de homem na pós-modernidade, ele foi perdido, por quê? Porque quando nós deixamos de olhar para Cristo, nós nos perdemos, e a pós-modernidade odeia o cristianismo, a pós-modernidade, é uma centralidade do eu, e o cristianismo, é uma centralidade de Cristo, e é por isso que os dois não se batem, a pós-modernidade, que é que o eu, manifeste o modelo, mas nós que somos cristãos, nós renunciamos o nosso eu, e isso de uma maneira, uma aspas bem grande, nós renunciamos o nosso eu, para que Cristo viva em nós, não vivo mais eu, não é isso? Amém, irmãos? Você está acompanhando a ideia? Então, quando nós falamos de servir na Bíblia, nós temos que ir lá em Efésios, capítulo 4, nós temos que, realmente, de fato, conseguir compreender com profundidade, capítulo 5, aliás, versículo 25, é isso, vamos ler a partir do versículo 22, é melhor, porque aí a gente já fala o texto todo, você precisa entender isso, irmão, se você entender isso, olha, eu garanto para você, baseado na Bíblia, que o seu casamento vai melhorar, se você seguir isso aqui, eu garanto para você, baseado na Bíblia, porque não vai ser eu que vou fazer, é Cristo quem vai fazer em você, se você recuperar esse padrão, que provavelmente muitos cristãos perderam, o seu casamento, a sua família, irá crescer, porque Cristo dará o crescimento, Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, aqui já começa o primeiro problema, porque as mulheres pensam assim, ser submissa, é o homem sentar lá e pedir para tirar o sapato, não, esse homem está errado, esse homem não entendeu o que é submissão, e essa mulher também não entendeu o que é submissão, para algumas mulheres, ser submissa, é na hora que o homem falar que quer uma relação sexual, ela tem que ceder na hora, não, isso não é submissão, isso é inclusive abuso, tem casamentos que estão sofrendo abuso, porque estão distorcendo a palavra do Senhor, porque se você for ver em Pedro, a Bíblia diz, a mulher tem a primazia na relação sexual, é uma distorção você fazer isso, olha, você tem que ser submissa a mim, e usar isso para abusar da esposa, ah, tem abuso dentro do casamento? Tem sim, porque se o governo não for o governo de Cristo, será um governo ditador, abusador, e aí, muitas mulheres temem essa palavra, porque durante a história, nós distorcemos essa palavra, nós colocamos a mulher como subserviente, como capacho, e não é esse o lugar que Deus chamou a mulher para ter, Deus chamou a mulher para ser ajudadora, estar ao lado do homem, compartilhar com ele, ajudar ele a analisar dificuldades, fortalecê-lo, e honrá-lo, e aí, seguir a sua missão, segui-lo, a mulher nasceu para seguir o homem, glória a Deus irmãs, amém, alguns irmãos não quis dar glória a Deus não, mas amém, você vai dar glória a Deus, você vai entender isso, a mulher nasceu para seguir um homem, mas um homem igual a Cristo, porque toda mulher vai querer seguir um homem como Cristo, sabe porquê? Porque um homem como Cristo, ele não está autocentrado, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, esse homem está numa hierarquia, ele não está autocentrado, esse homem não faz porque ele acha, esse homem faz porque a Bíblia diz que é, e agora, na revelação da palavra, o servir, não é também para este homem, uma subserviência, mas um sinal de potência, só serve quem é potente, você sabia disso? A impotência é para quem não serve, quem não serve é impotente, mas quem serve é potente, quem dá é porque tem, quem ajuda é porque tem força, quem dá amor é porque tem amor, quem dá atenção é porque tem atenção, logo, quem serve é porque foi capacitado para servir, você já parou para pensar nisso irmãos? quem serve é porque foi capacitado para servir, é porque foi dotado de força para servir, porque quem não tem força não serve, só recebe, e esse é o princípio de Cristo, Cristo quebra os paradigmas, ele mostra que o governo dele, não está baseado em ser servido, mas sim em servir, Cristo é a revelação do governo saudável para o homem, o homem não vai requerer que sua mulher faça, ele vai fazer primeiro, amém irmãos? O homem não vai pedir para a mulher fazer, ele vai fazer primeiro, o homem não vai pedir para que a mulher o ajude, ele vai ajudar primeiro, o homem vai cuidar primeiro, o homem vai se dedicar primeiro, o homem vai dar a sua vida se for necessário, e aí irmãos, olha, qualquer mulher já está querendo se submeter a um homem desse, esse homem é bom demais, o que é isso? Um homem que me ama, que cuida, que me protege, que pergunta se eu estou bem, que dedica um tempo para mim, que ora por mim, que ora comigo, que lê para mim, que lê comigo, que se dedica a mim, aos meus filhos, eu vou honrá-lo, e aqui está um segredo irmãos, tem muitas mulheres que querem transformar o homem, igual a Cristo, desonrando, isso nunca vai acontecer, assim como tem homens que querem tornar uma mulher igual a igreja, não servindo, mas sim submetendo a sua esposa, isso nunca vai acontecer, para que você tenha uma mulher igual a igreja, você vai ter que servir primeiro, dedicar primeiro, mostrar que você está disposto, a dar tudo o que ela precisa, e tudo o que ela precisa, não é só material, isso é o básico, é o fundamento, o que o homem tem que fazer? anote isso irmão, por favor, anote isso, eu sei que parece simples, mas não é simples, não tem se tornado simples, porque nós temos perdido a referência de Cristo, nós temos perdido a referência da Bíblia, o homem tem que trabalhar, essa é a primeira característica do homem igual a Cristo, você vai ver todos os discípulos falando, Paulo falando, eu trabalhei incansavelmente para não ser pesado a voz, um homem movido por Cristo, é um homem que trabalha, é um homem que não tem em Cristo, ou na missão de Cristo, uma desculpa para não trabalhar, sabe por quê? porque até Cristo tinha profissão, e eu não sei por que cristão, não quer ter profissão, eu não entendi isso, estou fazendo a obra de Cristo, eu falei irmão, amém, faça a obra de Cristo no seu trabalho, inclusive, faça a obra de Cristo trabalhando, você viu que nós temos um modelo bem esquisito, Jesus era o quê irmão? Carpinteiro, você acha que ele não trabalhava não? não, eu estou fazendo a obra de Cristo, não posso trabalhar agora, que é isso irmão? pelo contrário, eu vou mostrar a Cristo através do meu trabalho, eu vou revelar a Cristo através da minha empresa, eu vou revelar a Cristo através da minha capacidade, habilidade, respeito, responsabilidade, dignidade, caráter, honestidade, eu vou ser um profissional honesto, eu vou ser um profissional capaz, eu vou ser um profissional que não aceita sair daquilo que Cristo diz que é errado, na verdade o que Cristo diz que é certo, e tem muitos cristãos querendo fazer o quê? eles começam a servir a Cristo, não quer trabalhar, nunca vi isso irmão, Cristo não chama a trabalhar, em provérbios fala assim, aprenda com as formigas preguiçoso, a preguiça não faz parte da característica de Cristo, Cristo não é preguiçoso, Cristo é um homem que trabalha, e você se é cristão, o homem tem que trabalhar irmãos, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como você vai fazer, você vai vender coxinha, água, irmão trabalhe, trabalhe sabe por quê? Porque você é chamado para isso, você é chamado para sustentar a sua casa, para ser o provedor da sua casa, ou morrer tentando ser, mas tem muitos homens, inclusive na pós-modernidade, isso foi um erro, a revolução feminista, colocou na cabeça dos homens, que eles não precisam trabalhar, porque se tem mulher que não trabalha, e agora homem e mulher são iguais, eles não precisam trabalhar também, ah, eu acho que você vai ser mais bem sucedida, deixa eu ficar em casa, você trabalha, e quando você inverte a ordem de Deus, e o padrão de Deus, você vai quebrar a sua família, dinheiro nenhum vai sustentar, o que Deus disse que não vai dar certo, você pode ser economicamente estável, mas se você estiver fora daquele padrão ali, você vai quebrar, sua família vai quebrar, se você não estiver sendo o provedor da sua casa, vai quebrar, sabe por quê? Porque um homem fraco, com uma mulher forte, ele não consegue, isso não faz parte da ordem, o que ele vai fazer? De três, uma, ou ele vai trair, escute isso que eu estou te falando, você vai anotar, aí depois você vai me falar se é ou não é, homens fracos, com mulheres fortes, vão trair, porque ele não vai conseguir ser potente com essa mulher, porque essa mulher é mais potente do que ele, são as mulheres que dão medo, são as mulheres grandonas demais, rapaz, são as mulheres, é a mulher pós-doctor, a mulher executiva, a mulher inteligente, com QI master, aí os caras se sentem pequenos já, o cara, como que eu vou chegar perto de uma mulher dessa? Rapaz, ela é potente, essa mulher, e aí o que acontece? ele se casou com uma mulher forte dessa? Ele vai se sentir fraco, e ele vai procurar quem? Alguém mais fraco do que ele, para que ele seja potente com ela, ixi, silêncio, uma meditação agora, será que isso faz sentido? Mas olha só, tudo isso está, porque nós perdemos o referencial de Cristo, e agora o homem fraco, vai procurar uma outra mulher na rua, para conseguir ser potente com ela, porque ele não consegue ser potente com essa mulher, que ela é médica, que ela é advogada, que ela é executiva, e ele não é nada, é a segunda penalidade do homem, para uma mulher que não é submissa, que não é, inclusive, igreja, e um homem também, que não é igual a Cristo, ele faz o que? Você quer ser potente? Então, você vai se responsabilizar por tudo, tudo vai ficar com você, a conta vai ficar com você, os meninos vão ficar com você, a educação dos meninos vai ficar com você, a escola dos meninos vai ficar com você, você que vai na escola, é você que vai arrumar a casa, é você que vai pagar a empregada, você vai fazer tudo, porque você é a potente, você é a bozona, e o homem começa a punir a mulher, ele começa a puni-la como? Ele se afastando, se ausentando, se retirando da responsabilidade, de ser igual a Cristo, e o que vai acontecer? Nós temos hoje, estatísticas mostrando, que mulheres sozinhas, que cuidam dos seus filhos, e são econômicamente responsáveis pela sua casa, tem 70% mais chance, de desenvolver transtornos mentais, ou seja, a mulher está adoecendo, você pode ver, faça uma pesquisa entre as suas amigas, elas estão doentes, elas estão estressadas, elas estão com ansiedade, no nível altíssimo, elas estão com depressão profunda, elas estão sendo sobrecarregadas, pela ausência de homens, igual a Cristo, homem que não é igual a Cristo, está condenando a sua mulher, a doenças, mentais, físicas, e espirituais, você entende isso irmãos? Isso é muito sério, isso é muito sério, eu atendi um casal, que a mulher falou assim, eu não estou mais suportando fulano, ele está desempregado há dois anos, mas eu não vejo ele procurando trabalho também não, ele faz uns bicos de vez em quando, aí, esses dias, eu não aguentei, porque eu faço tudo, e é verdade, a mulher, quando ela precisa sustentar sua família, ela faz tudo, ela pode ser executiva, ela vai limpar o chão, irmão, não estou aqui diminuindo, mas você vai ver, ela tem um alto nível intelectual, ela tem um alto nível de desempenho, você vai ver aí, na sociedade, mas se ela precisar, ela faz qualquer coisa, para sustentar sua família, o homem não, o homem é orgulhoso, não, eu sou advogado, você acha que eu vou dirigir Uber? não, eu sou engenheiro, você acha que eu vou fazer, essas coisas menores? não, você é o provedor, tem que fazer sim, porque a Bíblia vai mostrar, quando você for pequeno, aí você vai ser maior, porque a lógica de Cristo, é a lógica diferente, sirva para ser grande, seja pequeno, para ser grande, aceite, agora, dedicar tempo, para a sua família, para que a sua família, honre você amanhã, a sua família, vai ter orgulho de você, se você aceitar, catar papelão, vender pipoca, fazer o que tiver que fazer, por amor a eles, porque eles vão sentir isso, eles vão te honrar, mas o homem, que ficar encostado em casa, que não trabalhar, que colocar a mulher, para sustentá-lo, a família vai desprezá-lo, vai desonrá-lo, não vai respeitá-lo, esse homem vai entrar em depressão, vai entrar em ansiedade, ele nunca vai conseguir, ser um homem de novo, quebrou a perna desse homem, para não falar outra coisa, que quebrou, cortou dele, você entende esse padrão, irmão, isso é muito sério, isso está na estrutura de Deus, nós estamos perdendo, o padrão de Deus, nós estamos nos perdendo, e agora, esse homem, que não fez isso, que não sustentou sua família, ele também não vai conseguir, sabe o quê? O sustento emocional, psíquico, o sustento emocional, emocional e espiritual, porque o básico, é do homem, o homem tem que prover, alimentação, casa, e roupa, irmão, o básico, o homem tem que prover isso, eu não sei qual é a sua ideia, você está na modernidade, o problema é seu, irmão, é o que a Bíblia fala, o homem tem que prover o básico, olha, você tem que prover um teto, para a sua família, você tem que prover roupa, para a sua família, você tem que prover comida, para a sua família, faça isso, isso é o básico, e depois, se você quiser ser um homem igual a Cristo, comece a fazer mais, comece a levar a sua família, a submissão do Pai Eterno, como que eu faço isso? Assim como Cristo, gente, vem sentar aqui, vamos conversar, meu pai fazia isso, meu pai trabalhava, mestre de obra, um homem que trabalha incansavelmente, ele chegava em casa, os dias que ele estava em casa, que ele não estava viajando, ele chegava, nós vamos ler a Bíblia, vou contar para vocês, sobre a história de José, depois ele falava, o que você entendeu? O que você entendeu? Primeira escola dominical, que a gente tinha, era em casa, não era na igreja não, hoje em dia, os meninos mal vêm em igreja, imagina em casa, ele nem lê a Bíblia, ele nunca pegou o pai orando, nunca pegou o pai lendo a Bíblia, e aí você quer que o menino, leia a Bíblia, que o menino goste de vir na igreja, você não gosta de vir na igreja, de vez em quando, e Cristo é um exemplo, Cristo só exige de você, o que ele já faz, você entende isso? E aqui, nós precisamos perceber, opa, pode colocar lá de novo, nós precisamos perceber, que quando esse homem é igual a Cristo, ele prover o básico, e agora também ele prover, o espiritual, e o emocional, ele cuida, ele se importa, ele vê que a mulher está diferente, ele vê que os filhos estão diferentes, o que está acontecendo com você filho, o que está acontecendo com você filha, ele começa agora a ser honrado, essa mulher vai honrá-lo, essa mulher vai respeitá-lo, e aqui está uma dica para as mulheres, mulheres, nunca desrespeite o seu marido, ah, mas ele me desrespeita, olha, eu vou continuar falando e repetindo, nunca desrespeite o seu marido, se você quer alcançar o seu marido para Cristo, não tente convencê-lo por palavras, mas sim com atitude, com atitude igual de Cristo, sabe por quê? porque uma mulher, agora movida por Cristo, é uma mulher, que glorifica o seu marido, mas ele ainda não é igual a Cristo, então você deve respeitá-lo, como respeita Cristo, porque toda autoridade, foi constituída por Deus, se você tentar, mudar o seu marido no grito, ele poderá também agredi-la, que é o que acontece agora, nos casamentos, onde a mulher tenta vencer no grito, o homem não tem habilidades verbais, a mulher sobra de habilidade verbal, a mulher tem uma capacidade, ou seja, 11% mais neurônios na área da fala e da audição, ela ouve melhor, e ela fala melhor, o que ela não tem de força, ela tem de habilidade verbal, e o que acontece, ela sabe que ela, muitas vezes não deveria falar, mas ela começa a falar, e aí ela não fala uma vez, ela quer falar, até que ele reconheça que está errado, e isso vai levar o homem a fazer o que? Como ele não tem argumentação verbal, ele entra no nível giraia, ele fala assim, fulana, fica quieto, não quero falar, não, mas eu vou falar, é porque você não aguenta a verdade, porque você sabe que estou certa, porque você sabe que não sei o que, porque você vai dar atenção, você não está dando cuidado para os nossos filhos, porque você não está fazendo isso, porque você não está fazendo aquilo, fulana, para, por favor, não, agora você tem que ouvir, agora você vai ouvir, agora você vai ver, porque não sei o que, você ouviu lá na igreja, você ouviu o pastor falando, você viu como que o homem deve ser, fulana, não quero falar, fulana, ah, mas que não sei o que, agora que eu vou falar, senhor vai me usar agora, Deus, ah, pai, aí coloca Deus no meio, aí o fulano vai para dentro do quarto, ela vai atrás, não, nós vamos conversar assim, e aí, irmão, é a hora que acontece, verdade, eu já atendi vários casais, o homem falou assim, Misael, ela quis discutir na hora que a gente ia dormir, ah, na hora de dormir, não pode fazer isso não, é sagrado, rapaz, ela começou a discutir, eu falei, fulana, cala a boca, fulana, cala a boca, não é a maneira de falar, mas era a maneira que ele falou, fulana, cala a boca, e ele é um cara grandão, maior do que eu, ele falou assim, que quando ele veio, ele falou assim, e eu fiquei cego, eu só vi quando eu comecei a dar soco nela, aí ela falou assim, você vai me matar, você vai me matar, aí ele, Jesus, aí ele começou a chorar, verdade, isso é o homem, o homem não tem a habilidade verbal que você tem, mulher, o homem não tem a capacidade reflexiva que muitas vezes você tem, e quando você fala demais, quando você fala excessivamente, ele entra num estado infantil novamente, e agora, o homem não aceita ser mandado, se você aprender isso, você vai conquistá-lo muito mais do que repelí-lo, se você aceitar que o homem que tentar, se você tentar controlar o seu marido, ele vai fazer o que eu acabei de falar, ou vai trair, ou vai colocar tudo nas suas costas, ou ele vai agredir, competir com você, e ele vai se infantilizar, tudo que você, se você falar A, ele vai falar B, se você falar para ele fazer A, ele vai fazer Z, ele não vai fazer o que você está pedindo, e aí você vai ver a sua família ruindo, porque perdeu o padrão, mas uma mulher, e aqui vou falar para terminar, e nós vamos continuar a noite, uma mulher que respeitar o seu marido, ela vai começar a manifestar Cristo em sua vida, e é como eu falei com você lá no começo, não sei se você lembra, eu tentei fazer a igreja crescer, mas a igreja é de Cristo, e somente Cristo é que dá o crescimento para a igreja, não tente fazer o seu marido mudar, mude, seja igual a igreja, eu sei que eu estou te pedindo uma coisa louca, mas esse é o princípio bíblico, não espere o outro mudar, mude você primeiro, não queira que o outro seja diferente, seja diferente primeiro, ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo, não importa, faça o que Cristo está mandando você fazer, e você vai ver a força disso na sua vida, se o marido começar a amar a esposa sem reserva, você transforma qualquer casamento, irmão, escuta o que eu estou te falando, meu casamento está acabado, pastor, olha, minha esposa me deixou, ela já arrumou outro cara, não tem jeito, tem jeito sim, se você for um homem igual a Cristo, essa mulher se submeterá a você de novo, porque a mulher quer manter a família, a mulher é uma das partes da família que mais se sacrifica, para que a família se mantenha em pé, então honre ela, respeite a sua esposa, cuide dela, seja transparente com ela, não tenha senhas, não tenha nada que ela não possa saber, e se tem algo que ela não pode saber, se desfaça disso, não acumule ocultação para a sua vida, porque o diabo entrará nessa ocultação, se levante, se coloque sobre seus pés, os irmãos, sempre quando eu venho aqui, os irmãos falam assim, não, irmão Zé, eu gosto de você, você, né, desce o cajado no pessoal, eu falo, irmão, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso, não, eu quero descer o cajado em ninguém, não, eu quero só falar a palavra de Deus, mas eu amo tanto a palavra de Deus, e eu quero ver tantas as famílias restauradas e salvas, mas sabe o que eu vejo? Nós querendo que, nós queremos que a saúde adentre, fazendo coisas que adoecem, perdendo Cristo de foco, e sabe, mais uma coisa que eu quero trazer para você, se Cristo não viver em você, você não vai conseguir fazer essas coisas, porque você vai ver, essas coisas são loucuras para os que não creem, muitas pessoas podem estar achando assim, esse rapaz é louco, esse rapaz não entende nada, se ele conhecesse minha esposa, ele ia mudar de ideia, ah, se ele conhecesse meu esposo, ele não ia falar para mim respeitar ele, ele ia falar para eu sair de casa, mas irmãos, se eu pudesse contar, que eu pudesse contar para você, cada caso que eu já atendi, e caso assim, você vai falar assim, meu Deus do céu, não tem jeito, tem jeito sim, quando Cristo está no barco, o impossível acontece, as tempestades podem ser as mais bravias do mundo, elas não vão virar esse barco, agora se você deixar o barco, você vai se afogar, ah, o barco vai afundar, o barco vai afundar, eu vou pular do barco, não pula não irmão, não pula não, chama Jesus para dentro do barco, aí a história muda, se você abandonar o barco, você vai morrer, se você abandonar o barco, você vai morrer, mas eu estou procurando a minha felicidade, eu tenho o direito de ser feliz, eu já suportei muita coisa, se você abandonar o barco, com medo de morrer, você encontrará o destino que você teme, a morte, Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã, tem pessoas querendo abandonar o barco, tem pessoas que estão falando, eu não suporto mais, você está falando isso porque você não conhece minha vida, você está falando isso porque você não está lá em casa, você está falando isso aí porque você não conhece meu marido, você não sabe o que ele já fez para mim, você está falando isso porque você não conhece minha esposa, você não sabe o que ela faz comigo, Mas eu estou falando para você o que Cristo faz Cristo muda histórias impossíveis Porque Ele é o Deus do impossível Apenas convide Ele para estar dentro desse barco Fala Jesus, eu quero que o Senhor entre no barco da minha família Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, peça ao Senhor Jesus, entre no barco da minha família Entre na causa do meu casamento Entre na causa dos meus filhos, Senhor Porque eu já estou cansado E se canse, irmão Canse de lutar com a sua força Canse de lutar com as suas habilidades mentais Canse de lutar com a sua estratagema Com a sua forma de manipulação Não manipule Deixe Cristo te controlar e as coisas vão mudar Quando Cristo chega Ele fala a palavra simples Acalma-te, mar Cessa-te, vento E algo que você tentou e fez tanto esforço Tentou controlar o barquinho para não afundar Você vai ver Você vai descansar no Senhor Porque é isso que Ele tem para você O descanso dEle E tem muitas pessoas precisando descansar no Senhor Estão lutando Estão desesperadas Estão angustiadas Estão depressivas Estão ansiosas Mas o Senhor hoje está lembrando Eu criei E se eu criei Eu vou sustentar E se eu sustento Nada abalará Porque o sustento do Senhor É inabalável, irmãos Glória a Deus Senhor, eu te agradeço, Deus Eu te agradeço por este povo Aqui nesta manhã Eu te agradeço por cada vida nesta manhã E eu peço ao Senhor, Deus Que convença corações agora Senhor, de pessoas Que querem que Cristo entre no barco Que Cristo entre na causa Que Cristo entre, Senhor Na direção da família Para que as suas famílias sejam prósperas Sejam saudáveis Tenham vida E sejam reestruturadas, Senhor Sejam curadas, Deus Eu peço ao Senhor, Deus Que nesta manhã Cada pessoa que ouviu esta palavra Não saia da mesma maneira que entrou Não saia, Senhor, daqui, ó Deus Com nenhum tipo de distorção desta palavra Mas que esta palavra seja guardada no coração Na mente de cada pessoa Ó Deus, e que pessoas sejam convencidas agora Constrangidas pelo Senhor Porque nós não queremos, Senhor Emocionar ninguém Nós não queremos tocar o coração de ninguém Nós queremos metanoia, Senhor Nós queremos, ó Deus Mudança de mente Seguidas de mudança de atitudes Nós não queremos mover sentimentais Emocionais Nós queremos mover profundo, Senhor Nós queremos transformação E não mudança A mudança Leva simplesmente Muda de lugar Mas transformações Nunca mais serão as mesmas, Senhor Pessoas transformadas Elas mudam o seu ambiente E não se mudam De ambiente, Senhor Pessoas transformadas Serão elevadas, Senhor Ao nível do Senhor Ao nível de milagre Ao nível de criação Ao nível de transformação Não pela força das palavras Nem pelas forças do braço Mas sim pelo convencimento Do Espírito Santo Que nesta manhã o Senhor Venha convencer corações, Senhor Mas sobretudo O Senhor vem trazer luz à mente Daqueles que estão cegos, Pai E ao Deus E que pessoas agora Venham ao Senhor Se render ao Senhor Para a Tua glória Para o Teu poder Para que o Senhor Se manifeste Sobre a Sua vida E sobre a Sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Que Deus abençoe a Sua vida, irmão Que Deus te dê graça Que Deus resplandeça Sobre Ti Essa verdade Porque a verdade Não é isso Olha, eu vou te falar Toda a verdade Vou falar agora Na sua cara Não A verdade Não são palavras A verdade é Cristo É uma pessoa E a verdade de Cristo É sempre para que Quando a luz chegar até você Você perceba Que você precisa Dele Amém? Deus abençoe a Sua vida Em nome de Jesus